O SBT Interior desta quarta-feira começa falando sobre a reação ainda tímida da economia que é retratada pelo aumento no número de financiamentos de automóveis. O problema é que esse crescimento é só de carros e não de motos. Isso quer dizer que quem tem menos poder aquisitivo ainda está sofrendo com a crise. O financiamento de veículos no Brasil cresceu 3% em 2017 em relação ao ano anterior. Ao todo, foram comercializados mais de 1 milhão de unidades entre carros, caminhões, ônibus e motos. Paulo aproveita o momento de retomada da economia para realizar o sonho do carro novo. Tudo muda e isso abre a esperança de que a gente possa estar vendo novos horizontes, principalmente quem tem a possibilidade de se escolher um novo carro, que é um investimento para o ano novo. Temos que ser otimistas, mas com cautela. Realista, vamos dizer assim. Realmente o mercado deu uma aquecida, começou a aquecer mais fortemente no segundo semestre, mas desde o começo do ano já começou a mostrar algum sinal de recuperação. Mas a retomada não foi igual em todos os segmentos. No caso das motos, que compõem o setor mais dependente de crédito no mercado automobilístico, os financiamentos caíram 4%. Os próprios bancos ficaram mais engessados, mais rígidos nas aprovações, talvez até por situações assim de captação, juros mais altos. Então, no começo do ano, as coisas foram um pouco mais difíceis. Para este economista, os números revelam o susto que o mercado levou com a crise, que se arrasta desde 2014. Essas pessoas já estão com o nome negativado. Então, você adquire um bem e você quer trocar. Todo ano você quer trocar. Então, você acaba ficando mais tempo com esse bem. E também tem essa questão das pessoas que estão com o nome negativado. Elas não conseguem trocar esse bem com mais constância, porque ela vai chegar lá e o nome está sujo. Então, as empresas, para financiar, precisam estar com o nome limpo. Joyce está otimista. A estagiária quer comprar uma moto e já começou a pesquisar os preços. Eu espero que a economia ajude, né? Então, para eu conseguir parcelar também um preço bom.